Brancado PL, vereador Sando Fantinel, na tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, comunidade que nos acompanha. A minha fala hoje é referente a uma requisição, ou melhor, uma cobrança, que me foi feita no privado, nas redes sociais minhas, por parte do comércio caxiense. Na reunião que tivemos na semana passada, na questão da Comissão de Segurança, onde discutimos a questão da segurança e a questão dos moradores em situação de rua, teve alguns comerciantes que fizeram uma crítica positiva, e é necessário que a gente dê uma resposta às críticas que foram feitas pela colocação que esse vereador fez na presente comissão daquele dia. Esses comerciantes alegaram, no seu modo de ver e de interpretar, que eu não os defendi, que eu fiquei mais pendente ao lado dos moradores de situação de rua. Então, eu venho aqui deixar claro e fazer um esclarecimento, para que fique bem claro o porquê de tudo o que acontece. Então, senhoras e senhores que nos acompanham, eu quero deixar claro aqui a explicação. Bom, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar imediatamente e independentemente a adesão formal das diretrizes do Decreto Federal 7.053, de 2009, efetuado, então, pelo presidente da República da época, Luiz Inácio Lula da Silva, que institui a política nacional para a população em situação de rua. O referido decreto idealizado pelo presidente Lula, ainda no ano de 2009, o ministro Alexandre de Moraes concedeu o prazo de 120 dias para que o governo federal elabore um plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação de política nacional para a população de rua, com medidas que respeitem as especificidades dos diferentes grupos familiares e evitem a sua separação. Ele também determinou que estados e municípios efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas de situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes, inclusive com apoio para os seus animais. Além disso, devem proibir o recolhimento. Senhoras e senhores comerciantes, isso é um decreto federal que foi cobrado e exigido pelo ministro Alexandre de Moraes, aonde diz que não devem, existentes inclusive em apoio para os seus animais, além disso, devem proibir o recolhimento forçado de bens e pertences, a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra essa população. Isso foi um decreto de Luiz Inácio Lula da Silva em 2009, que está sendo cobrado hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão acima comentada que detinha caráter liminar foi referendada em agosto do corrente ano pelo plenário do STF. Em seu voto pela manutenção da liminar, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que mais de 13 anos após a edição do decreto, seus objetivos ainda não foram alcançados. E a política contava com a adesão, até 2020, de apenas cinco estados e 15 municípios. Esse grupo social permanece ignorado pelo Estado, pelas políticas públicas, pelas ações de assistência social, em consequência, a existência de milhares de brasileiros que está para além da marginalização, beirando a invisibilidade, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. Onde é que eu quero chegar, para quem não entendeu? E aqui não é defender A ou B. Aqui é dizer o que o decreto estipula e a ordem que veio do STF por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, os comerciantes com todo direito estão dizendo que os moradores de rua ficam na frente da porta do estabelecimento, ficam na frente da porta do restaurante, fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro. Por que o poder público não toma uma atitude? O poder público respeita a lei. E, senhoras e senhores, aqui está a lei. Um decreto feito por Luiz Inácio Lula da Silva em 2009. Então, se tem que cobrar alguém, tem que cobrar o presidente da República, que fez o decreto. O ministro Alexandre de Moraes mandou que o decreto seja respeitado e executado. O que isso significa? Que qualquer entidade pública, e aqui eu não falo de partido A ou B, qualquer entidade pública, seja executivo, legislativo, que não respeitar o que está escrito no decreto, sofrerá as devidas sanções. E esse é o motivo que embretta administradores públicos de tomar algum tipo de providência além do que está escrito no decreto. Então, por que que não fazem? Acabei de explicar por que que não fazem. Não é porque não querem, talvez. Não é porque não gostariam de resolver de outra maneira. É porque se tem que respeitar o que está no decreto que foi cobrado pelo ministro Alexandre de Moraes ou sofrer as sanções que a lei prevê. E aí vem o que esse vereador fez e o que falou naquele dia da reunião da Comissão de Segurança a respeito dos moradores em situação de rua. Que a única forma de nós solucionar o problema, de nós retirarmos essas pessoas da rua definitivamente, é construir uma comissão dentre essas pessoas em vulnerabilidade, pessoas sãs, mas que estão naquela situação, que montem uma comissão e que com essa comissão a gente construa junto o poder público com eles, a forma de terminar com esse problema na nossa cidade. Isso é possível? É possível. Desde que tenha interesse da parte pública e também interesse por parte dessas pessoas nessa situação. E pelo que eu vi na reunião da comissão, e aí eu não posso falar pelos outros, eu vou falar pelo que eu notei, pelas manifestações, pelo que eu vi. Que sim, que uma parte dessas pessoas em situação de rua tem interesse de sair da rua. Quer sair de lá. Precisa encontrar uma forma de ter essa oportunidade para sair. São todos? Não, é uma parte. Mas se nós conseguíssemos hoje solucionar uma parte do problema, nós já teríamos avançado bastante numa situação que está cada vez pior, infelizmente, na nossa cidade. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereador, nós somos 23 vereadores aqui na Câmara. Cada um pensa da sua maneira. Então, se eu não imagino numa cidade onde tem cerca de 800 moradores de rua aqui na nossa cidade. Cada um pensa de uma maneira, vereador, e cada um com seus problemas individuais. Nós temos que entender a origem social das pessoas estarem em situação de rua. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm recursos, que recebem e estão em situação de rua por um único e simples motivo e que a gente não está atento para tratar. Que começa aqui pela Câmara de Vereadores também. A questão da saúde mental, vereador. A drogadição. Então, aonde que a sociedade falha? Então, vereador, não é questão de pegar e conversar com um e com outro. É conversar com a sociedade e a gente identificar onde estão esses problemas sociais que estão levando as pessoas cada vez mais a sofrer problemas de saúde mental e o suicídio, morar na rua, drogas. Essa é uma série de fatores que nós estamos em uma sociedade doente, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Então, eu volto a dizer. Se nós temos hoje 800 e desses 800 tem 150 que estão dispostos a colaborar com o poder público e sair da rua, vamos trabalhar para que esses 150 saiam. Depois a gente vai tentar resolver os demais. A gente começa com um para chegar aos 100. Nunca se vai conseguir diretamente os 100. Obrigado, presidente. Obrigado.